Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade, amarração amorosa, tá pessoal? Bom, vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar Mentaliza aí e vamos descobrir se vai ter procura dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Se essa pessoa vai te procurar Lembrando pessoal, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom? Já falei o WhatsApp, mas vou falar de novo É o 2199-703-7548 Bom, peço a vocês que vai lá no Instagram, siga a nossa página Enigma do Oriente Gratidão a todo mundo que está compartilhando os vídeos do canal Eu tenho percebido que as pessoas estão colocando um vídeo lá no grupo do WhatsApp Grupo de Facebook Por isso a minha gratidão a todos vocês, tá bom? As três opções estão feitas, pessoal Opção 3, o baralhinho azul Opção 2, o baralhinho branco Opção 1, o baralhinho roxo Vamos ver aqui agora se essa pessoa vai te procurar Afastou a opção azul Afastou a opção branca Vamos na opção roxa Se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Mentaliza aí a sua realidade Vamos ver se vai haver procura dessa pessoa Vamos ver, pessoal Pra você, meu amigo, minha amiga aqui Mentalizou aqui A opção número 1, o baralhinho roxo Se vai haver procura Gente, essa pessoa no momento Ela está muito desgastada, tá? É uma pessoa que ela não está bem, tá? Ela até planeja te procurar sim Porém, ela trava Porque há um desgaste muito grande Essa pessoa precisa sim Se recuperar de alguma situação aí, tá bom? Ela vai até te procurar Mas vai ser uma coisa devagar Não vai ser agora Eu vejo que ela tem saudade de você É uma pessoa que pensa em você Tem sentimentos, tá? Ela gostaria de te mandar uma mensagem Te mandar notícias Porém, toda vez que ela pega o telefone Que ela pega Algum meio que ela possa se comunicar com você, né? Alguma forma Vai conversar com alguém Fala com alguém Ou manda uma mensagem Ela tem um bloqueio Ela cria um bloqueio Automaticamente ela trava, entendeu? É uma pessoa que Ela não sabe o que vai fazer Ela tem muitas dúvidas, tá? E tem algum certo de rancor ainda Pra poder te procurar Mas ela tem sentimentos E no futuro sim No futuro eu vejo ela se movimentando Porque ela vai dar ênfase a esses sentimentos que ela tem Ela tem muito tesão por você Muito desejo E ela quer sim Ter um relacionamento com você ainda Existe amor Só que no momento Ela está sim Se recuperando de alguma coisa Que aconteceu na vida dela Para que ela possa te procurar De uma forma mais concreta De uma forma mais real Onde ela possa te dar o melhor dela No momento ela está com desgaste Por alguma situação aí Não necessariamente ligada a você Pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas ela não está bem com ela mesma Então, portanto Pra quem escolheu a opção número 1 Não tem procura no momento Mas futuramente Ela vai se movimentar sim, tá? Pra poder te procurar Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Tá bom? Especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês Que para poder sim Ajudar o próximo Para poder Responder perguntas De pessoas que não tem condições De pagar uma consulta particular Completa Eu estou fazendo Uma promoção limitada Onde eu respondo 5 perguntas Por um determinado valor Tá bom? A pergunta é respondida Via áudio WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom, pessoal? Mas é claro Que a opção Da consulta completa É sempre melhor Baralhinho branco Se essa pessoa Vai te procurar Mentaliza Essa pessoa Que você gosta Vamos descobrir Se essa pessoa Vai te procurar Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Que é a opção Número 2 Eu vejo Que você está Assim Esperando Essa pessoa Te procurar Essa pessoa Tem muita Atração física Por você Eu vejo Sorte Nesse relacionamento Eu vejo Que você vai Ter vitórias Essa pessoa Vai te procurar Assim Ela não consegue Ela não consegue Mais ficar Longe de você Eu vejo Que ela vai Solucionar Qualquer problema Que possa Impedir ela De fazer A procura A você É uma pessoa Que vai dar Uma grande Virada Numa situação Ela é Uma pessoa Que tem Sentimento Por você Só que Ela vai agir Com uma certa Frieza Mas está Com muito Desejo Muita Saudade E ela vai Acabar Com esse Afastamento Com esse Bloqueio Que há Entre vocês Porque ela Não consegue Ficar longe De você Vejo Ela vindo Na sua Direção E trazendo Uma grande Mudança Essa pessoa Tem certo Ciúme De você É uma Pessoa Protetora De uma Certa Forma Essa pessoa Acha Que É seu Dono Acha Que pode Mandar Em você Para muitos Aqui Essa pessoa É uma Pessoa Um pouco Possessiva Porém Existe Amor Sim Vejo Aqui Essa pessoa Te procurando Te surpreendendo Vejo Ela acabando Com esse Bloqueio Muitos Estão Afastados Não Estão Juntos Mas eu Vejo Também Que é Por pouco Tempo Essa pessoa Tem sentimento Por você São sentimentos Reais Aonde Ela sabe Realmente O que Ela quer E ela Quer ter Vitórias Com você Eu vejo Aqui Que essa Pessoa Ela quer Um recomeço Com você Ela entende Que está No caminho Certo E vai Ser O momento Da colheita Desse Relacionamento Entre vocês Dois Um relacionamento Que por si Só Ele Se mantém Através De amor E também De muito Desejo Sexual Para muitos Aqui essa pessoa Ela é louca De desejo Por você Mas lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês Promoção Por tempo Limitado Cinco Perguntas Por um Determinado Valor Resposta Via gravação De whatsapp Tá bom Pessoal Opção 3 Se essa pessoa Vai vir Te procurar Vamos ver Canal Enigma Do oriente Eu sou Igor Se essa pessoa Vem te procurar Vamos ver Pessoal Para você Que escolheu A opção Número 3 Se essa pessoa Vem te procurar Vem sim Gente Essa pessoa É uma pessoa Que ela quer Um novo ciclo Com você Eu vejo Aqui que essa Pessoa Ela quer Uma energia Nova Na vida De vocês Eu vejo Que vai ter Um renascimento Nesse amor Nessa paixão Eu vejo Uma renovação Total Total Entre vocês Tá bom Presta a abertura Essa pessoa Tem muita Saudade De você Gente Essa pessoa Pensa em você A noite Pensa com muita Saudade Com muito Desejo Ela tem esperança De fazer as coisas Diferentes Ela tem a esperança De uma renovação Tá bom Entre vocês Tá bom Eu vejo Essa pessoa Aqui Uma pessoa Você representa Um amor Realizado Para essa pessoa Eu vejo Vitórias Para essa relação Entre vocês Muito desejo Um pouco De briga Vocês brigam Um pouquinho A toa Sem motivo Mas eu vejo Que se trata De um karma Uma ligação Onde já existe Enraizamento Essa pessoa Uma pessoa Que quer ter Um início Muito amoroso Com você Muito real Muito forte Eu vejo Que você E essa pessoa Vão firmar Um compromisso Vocês estão No caminho De vida Um do outro Tá Ou seja Aqui a energia Tá muito Muito forte Para uma reconciliação Para que vocês Possam Sem dúvida Nenhuma É Ter um elo Maior Entre vocês Aí Tá Para quem Está distante Dessa pessoa Essa pessoa Retorna Para sua vida E te procura Sim Te procura Te ofertando Algum tipo De estabilidade Que vai te deixar Muito feliz Tá gente Aqui existe Amor Também E essa pessoa Vai te procurar E aqui Não vai demorar Tanto Aqui é uma carta Mais rápida Uma tiragem Mais rápida Onde essa pessoa Está muito certa Do que ela quer E você É A certeza Que essa pessoa Tem Tá gente Então aqui Está bem legal Aqui Essa tiragem Foi uma tiragem Bem legal Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Gratidão A todo mundo